O presidente Enzo Samuel correspondeu, aliás, respondeu as críticas feitas pelo líder do prefeito Antônio José Lira sobre a atuação da Comissão de Legislação e Justiça. Quem acompanhou tudo e traz os bastidores dessa resposta é a Childa Magalhães. As discussões em torno dos projetos de autoria da Prefeitura de Teresina que chegam à Câmara ganham novas proporções. O presidente Enzo Samuel respondeu as críticas do líder do prefeito sobre a atuação da Comissão de Legislação e Justiça. Primeiro dizer que a Câmara, pelo contrário, todo o meu respeito ao líder do prefeito Antônio José Lira é um grande amigo que eu tenho aqui nesta casa, mas dizer que se hoje Teresina ainda existe algo em funcionamento é porque a Câmara vem contribuindo, porque a gente sabe que praticamente falta gestão. E a Comissão de Legislação e Justiça, primeiro, ela é eleita por um bloco de partidos. Os partidos indicam os seus representantes, então elas também representam todos os 29 vereadores. Segundo, o regimento, não é o Enzo que está dizendo, ele prevê que a Comissão pode julgar tanto a questão constitucional como o mérito do projeto. É a única comissão que assim pode. E se tiver a maioria dos votos, o projeto é arquivado lá mesmo na comissão, como foi nesse projeto. E diga-se de passagem, um processo danoso para a nossa população. Antônio José Lira reiterou as críticas e recebeu um cumprimento amigável do presidente. A Comissão de Legislação e Justiça, ela tem que dizer se um projeto é constitucional ou não. Eles não querem, eles não vão transformar uma Câmara Municipal formada de 29 vereadores por 5 príncipes. Não pode. Aqui ele tem que dizer, é constitucional ou não, ele não tem que chegar e reprovar e não dar oportunidade para os outros 24 opinar. Tem projeto aqui que é reprovado, se um jornalista chegar para um vereador, ele não pode nem dizer que ele não sabe porque não chegou no plenário. O vice-presidente da comissão, Evandro Ide, atribuiu as crises ao executivo municipal. Vamos fazer uma volta, vamos dar uma volta na cidade de Terezina e ver como é que está a nossa cidade. Se as Talibãs são os vereadores da Comissão de Legislação e Justiça, que reprovaram um projeto, que no meio desse caos que está na cidade de Terezina, criava 12 carros comissionados, carros de 5, 6 mil reais, ou será que o Talibã é a prefeitura de Terezina?